Afogar os afogados O belo cheiro do paticholi Curumi ai coro canto Nesse garapé Oxalá pai dos meus santos Faça ali uma fé Depois mando as bandeiras para ti Curumi ai coro canto Canta curumi Canta, canta Belém Quem canta sempre canta Tu encantas muito bem Canta Belém Canta pra mim No forte do castelo Na feira das seis Teu olhar é timoero Te lua em ti não dá Tem o cheiro das mangueiras És encanto Guajará Te procuro em cada rosto Que negócio ri Curumi ai coro canto Canta curumi Canta, canta Belém Quem canta sempre canta Tu encantas muito bem Canta, canta Belém Canta, canta Belém Canta pra mim Canta, canta Belém Canta pra mim Canta pra mim No forte do castelo Na feira da saída